Das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, o número médio de ligações de emergências diárias para o número 190 é representado por essa equação, em que y é o número de chamadas e x é o horário de ligação considerando somente a hora da ligação sem os minutos. Aí ele deu um exemplo, né? Às 8 horas e 20 minutos da manhã, o número de ligações será dado por y igual a 8 mais 15, que dá quanto? 23. Nesse período, ficam disponíveis duas viaturas policiais para atender às ligações, sendo que esse número de viaturas disponíveis é dobrado a partir do primeiro horário em que o número de chamadas ultrapassar o valor 28. Dessa forma, o número de viaturas disponíveis é dobrado somente a partir das... Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de inequação. Ou seja, só vai dobrar quando o número de chamadas ultrapassar quanto? 28. Ou seja, quando o y for maior que 28. Ou seja, y não é igual a x mais 15? Então, x mais 15 tem que ser maior que 28. Então, para isso acontecer, x mais 15 tem que ser maior que 28. Aí, um abraço. x tem que ser maior que 28 menos 15. x tem que ser maior que 13. Lembrando, x é o horário. Então, como ele falou aqui que é dobrado a partir do primeiro horário, então, qual seria o primeiro horário depois das 13 horas? Seria as 14 horas. Então, as 14 horas vai ser dobrado o número de viaturas. Então, o gabarito seria a letra C. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar Matemática e Raciocínio Lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a Matemática e o Raciocínio Lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.